Acabei de chegar aqui na loja do Tekken Informatik Deixa eu gravar aqui pra ver o PC Tá melhor já, ó Com o DVD, né, que tá aí Falando? Que ele É? Não, que ele vai pegar Ah Só que infelizmente a memória não vai poder pegar agora não Vamos falar com 2GB ainda É Se tiver aqueles 2GB é pra ser bom E ó O outro era um positivo lá móvel Mas ele não tá disparando as teclas não Ele tá bom Não, eu acabei de clicar aqui e a gente falou a teclação direto É assim? Deixa eu ver Mas aí é um defeito que você dá essa coisa aqui É só você apertar ela, entendeu? Ah Esse aqui não tá muito sensível porque ele jogava Aqui ó Deixa eu apertar mais o teclado Tá, e apertou algumas teclas aí É? O teclado Não tá ruim não, né Tá bom usar Então foi só Só uma coisa Na hora que eu abri aqui foi umas teclas aí sem eu apertar É? É isso que a minha vida não se parou ainda não Mas eu vou colocar o teclado é pra jogar esse aí Por isso que eu vou colocar mais 4GB É, nem aguenta que você jogar nesse aqui não ganha Meio dia você pode visitar Eu vou... Tô adiantado ali Beleza O tipo da Samsung aí Pô aqui tem câmera de frente também Câmera, microfone Tem que fazer live, né? Tem Vendo a minha webcam que tem lá Comprei acho que por 40 nem usei Porque ela pesa demais Agora é ouro o webcam Então eu vou vender por 20 reais Que doido, vende mais caro Agora é ouro Não tem, eu perdi a... Ah, eu perdi o coisa lá, a caixa Aí eu achei o seu desenho Só que é aquele seu desenho pequeno lá Mas aí só... Tá lá na internet Eu vou ver Mas é que eu coloquei ela em frente Tipo o meu 10 ele instala direto 40 reais Será que vai? É o 720p Qualquer webcam agora é 50, 80 reais 60 fps Então pessoal Começando mais um dia de serviço aqui ó Finalmente aqui trouxemos o nosso notebook Tá aqui o nosso outro servidor da loja Aqui o teclado, o mouse, tudo certinho Já tinha mostrado para vocês E agora nós temos uma novidade aí Nós compramos um... Mouser Gamer aqui Ele fica brilhando né Em diversas cores E nós trouxemos já o notebook aqui Vou dar uma limpeza nele ainda Ele tá bastante sujo A bateria dele não tá funcionando É claro Ela tá de bom tamanho aqui tá A chave aqui do produto E tá aqui ele ó Dá uma limpeza geral nele também Na tela Na câmera também Tá bastante ruim né Mas tá aqui ó Segundo o cara que formatou Ele não tá é... Funcionando direito essa parte aqui O teclado tá funcionando normalmente Mas já o... Faz oito não tá funcionando Então Depois dá uma passadinha de pincel nele Veio que ele tá bastante surrado ainda Ele tá bem sujo Pelo que eu percebi aqui O Homem Unipal vai já fazer Há bastante tempo Aqui tá o carregador bomba dele Carregador bomba levinho ó Com certeza isso dá positivo Mas é esse aqui ó Nós vamos lá na loja de manhã né E tá aqui o nosso USB Nosso mouse Vou tirar ele aqui pra vocês poderem Ele tem essas... Essas partes aqui que fica brilhando em diversas cores E olha só aí Ou seja Agora o canal agora tá explodindo aí de luz Chegamos a 85 mil inscritos E olha só que nós conseguimos aí Mais um PCzinho aqui Para nós trabalharmos Nós já temos uma equipe de três pessoas aí Então agora vai duplicar aí o serviço Além desse computador aqui ó Nós temos outro Conta com duas telas e uma placa de vídeo Mas isso aí é só crescimento pra nós Eu espero que vocês gostem dos próximos vídeos aí Que eu tô apontando para vocês E eu encontro vocês no próximo vídeo Então galera olha só aí como ficou Tem essa tela aqui O notebook tá aqui já ó Vou abrir pra vocês Infelizmente é... O... AutoFront deu uma parada de funcionar aqui Então eu tive que colocar na caixinha aqui ó Tá até carregando aqui mas Funciona perfeitamente aqui É bem mais alto Aqui tá o do microfone Comprei esse microfone faz tempo Só acho que eu guardei Então já tem o microfone aqui Eu troquei o Jack Power No dia que eu comprei aqui ó Esse aqui é o Jack Power antigo Mas já tem o outro aqui já ó Tá funcionando perfeitamente Eu posso passar a bateria pra ele Aí vai dar pra tirar ele daqui Mas tá aqui o mouse como vocês viram também Tem a tecladinha ali pra celular E as duas telas funcionam perfeitamente Uma sozinha e a outra Ou seja, dá pra ver o YouTube aqui Ou gravar jogo aqui E nessa outra aqui Só que ela tá funcionando de um jeito estranho aqui Então eu vou ter que ver um jeito depois aí Vou ter que deixar desligado pra ela funcionar perfeitamente Porque ela tava com uma dobra aqui ó Só metade da tela E ainda mais que tem essa outra tela aqui ó Também ó Essa tela aqui também dá HP Eu não sei se tá funcionando Eu não consigo ver ela aqui embaixo né Mas provavelmente está Quando ela chegou Tá bem suja né Mas quando ela chegou pra mim Ela tava com o Jack Power também quebrado Então eu vou ver quanto é que ele cobra pra consertar É da HP mas tá escrito LG aqui atrás Mas tudo bem E o notebook também Eu vou mandar de volta pra ele Pra ele colocar mais 2GB de RAM É... E ver o que tá acontecendo no áudio ali Aí eu vou pagar já junto É... os 2GB de RAM E essa aqui embaixo também Mas eu vou ter que terminar o vídeo O vídeo eu acho que tá bem longo aí Eu acho que o vídeo já tem mais de 15 minutos Mas eu espero que tenham gostado dessa parte aqui do vídeo E eu vou deixar uma... Uma votação aí no vídeo aí em cima Pra vocês votarem aí o que que vocês querem aqui no canal Então eu vou votar com vocês aí no próximo vídeo Então pessoal é assim que ficou nosso computador aí ó Já tá tudo certinho aqui ó Eu enviei ele pra formatar É... Formatar, limpar o teclado Tá faltando só essa pecinha aqui O... Número 9 Mas... Tudo bem Então já tá formatado aqui bonitinho ó Vocês podem ver Tem a webcam também Tem um microfone aqui embaixo Ele limpou aqui ó Eu passei um removedor também Já tirou Só que o problema é que tá enchendo de poeira aqui muito rápido Aqui o teclado com o mouse aqui muda de cor Então esquema agora Acabei de comprar o VGA Comprei esse VGA aqui por 15 reais E o esquema é colocar ele aqui do lado Assim... Toda vez que precisar é assistir um filme aí ó Ainda mais aqui em casa que não tem nenhuma TV Dá pra colocar o VGA e a tela aqui do lado Então eu vou tirar essa bagunça aqui ó Dá uma organizada aqui rapidinho Aí no final eu vou estar mostrando pra vocês como é que ficou E a tela é essa aqui ó É uma tela da HP Essa aqui é a HP WinW17 É a mais forte que eu tenho aqui em casa Mesmo ela sendo antiga Ela é bem antiga essa tela Mas é a mais forte que eu tenho aqui em casa Ela tem até o áudio integrado Só que o áudio dela tá meio bugado aqui ó O áudio dela Só que tá meio bugado o áudio Então nem vou colocar o áudio dela Mas então eu vou dar uma arrumada aqui E já volto com vocês pra mostrar como é que ficou Tchau E aí